oi meu irmão sabe porque eu to com esse cabelo? porque eu fui no balé e hoje a gente vai ensinar a fazer pipoca pra bebês mas só que com pipoca de criança grande não pode ir pra bebês porque engasma mas a gente vai fazer com sagu pipoca de sagu Pimpim sim porque os bebês não engasam com pipoca de sagu e eu vou perguntar o que a gente precisa usar uma panela muito grande porque não pode estourar na pequena porque vai sair muita pipoca e daí e daí a gente vai por aqui primeiro a gente tem óleo uma panela a tampa da panela sagu e a chica tem sagu e a colher é pra mexer é pra mexer um isso ai e aí e aí e aí e aí vou pôr tudinho né mãe muito bem agora a gente vai mexer né mãe vamos mexer pra ver como ficou ficou bastante isso não adianta por muito porque o sagu é mais difícil de estourar então é melhor fazer de pouco em pouco mexe mexe muito mexe 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 muito bem pronto agora a gente vai pôr na panela só que precisa de uma de uma de uma pessoa porque a criança não pode mexer no fogão porque queima a mão no rosto a perna e a barriga então não pode mexer a gente só pode então vamos pôr no fogão vamos nós só que precisa de ajuda da mamãe e do papai então tá bom eu vou pôr tá tá pronto agora vamos estourar mamãe tá estourando já ai não daqui a pouco você vai começar a ouvir tipo 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 olha só olha só vamos tampar e vamos nos esperar né é mãe vamos ver ó começando a fritar é igual pipoca só que demora um pouquinho mais pra estourar e nem estoura todos os caras assim estoura só alguns então por isso que tem que estourar aos poucos pra ver se não não vai estourar tudo por que mamãe tá estourando? eu acho que tá quase deixa mãe deixa ver ixi mãe você vai perto do fogo? não olha só olha só ó pessoal começou tá vendo? deixa ver ó ó ó ó começa a estourar ó ó vou tampar um pouquinho assim ó 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 fogo muito alto pode ver que eu já baixei o fogo e aí a gente tem que ir sacudindo igual faz a pipoca não é mal a gente tem que sacudir a pipoca não queimar entendeu oi está estourando está quase tudo pronto vou mexer mais um pouquinho pronto quando ela fica começa a parar de ficar estourandinha assim pode desligar olha só amiguinhos como que como que fica pode ver que não são todos que estouram alguns fica pequenininho alguns fica grande mas a lara adora Ana vem me ajudar essa aqui é a pipoca que minha irmã adora então se inscreve no canal da joelhinha se inscreve no canal tchau um beijo de pipoca um beijo de pipoca doce beijo